Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osa, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo das DLCs do game Hyrule Warriors, jogo aí exclusivo para Nintendo Wii U. No nosso último vídeo eu mostrei pra vocês o Young Link, o Link jovem né? E hoje nós vamos prosseguir e provavelmente o que eu vou mostrar hoje pra vocês é o Wiz Ho, um dos inimigos que eu tive que enfrentar no vídeo passado. Agora a gente vai aqui em modo normal, no modo história mesmo, jogando aí com os personagens que estão disponíveis, porque na verdade eu ia escolher ele mesmo, então pra mim não faz diferença né? Vamos aqui no Hyrule Field então, e o nome do capítulo é A Invasão Começa. Então a gente poderia escolher qualquer um dos dois aqui, mas eu vou escolher o Wiz Ho porque o elemento dele vai estar sendo recomendado nesta área, quer dizer o elemento dele, que sei lá, deve ser magia ou vento, tem vantagem aqui. Vamos escolher ele então, ele vai usar o poder do Anel Azul, e nós vamos começar nossa aventura. Com Volga e o Wiz Ho na frente do seu exército, Sia lançou sua invasão a Hyrule. Na rota, o Wiz Ho ofereceu alguns conselhos. Ele disse que a prioridade máxima deveria ser a erradicação das fadas de Hyrule. As fadas de bom coração de Hyrule eram conhecidas por fornecer conforto e auxílio aos exércitos. Será que o legendário herói apareceria e receberia sua ajuda? A Sia e suas forças deveriam estar bem pressionadas se isso acontecesse. Sia considerou o conselho de Wiz Ho e comandou suas tropas para começar a caçar as fadas. Muitas fadas foram capturadas por Hyrule, mas algumas fugiram do seu domínio. Mas desconhecida para Sia, uma jovem menina estava trabalhando com os Gorons para proteger as fadas. Melhor do que adiar a invasão, Sia despachou Volga e o Wiz Ho para capturar os últimos resistentes. Beleza! Vamos nessa então, né? Temos aí um mapa bem ferrado, bem grande, porém com menos caminhozinhos do que o nosso mapa anterior. Vamos ter no máximo 60 minutos aí e vamos dar um start. Vamos nessa. Temos aí um grande templo, né? Que é onde fica a Ferry Fontaine e eu vou ter que caçar as fadas para ajudar a bruxa Sia. Hyrule Field. Os campos de Hyrule. Vamos lá. Ajuda! Monstros! Nossa, ele é bem lento aí. Deixa eu ver os... Outro combo dele. É, mas ele mata bastante com o combo dele. Mas não foi muito com a cara, não. Tá, vamos ver. O que eu preciso fazer aqui? Eu sei que eu tenho que capturar as fadas, mas quais bases eu começo a capturar primeiro? Capture uma daquelas fortalezas e force os portões a serem abertos. Ok. Tá, vamos capturar essa aqui primeiro então, já que eu já estou perto. Cheguei, pessoal! Recebam meus poderes mágicos! Namaiô! Namaiô! Zabibaru! É, cara, ele tem esse ataque de bola de energia. No X ele usa essa mão. Mas não é nem de longe tão forte quanto o Link que eu usei no episódio anterior, cara. Mas ele vai ter que servir. Vamos lá. Pressar o botão lá! Special Move! Eu ativo os monstros do pântano. Esfera de energia maligna! Que lixo! A série... Ó, um lixo esse personagem, hein? É, mas eu vou ter que ganhar com ele. Vocês querem ver o Esro, né? Eu quero, é... Preencher minha barra de magia, cara. Pra ver o que eu posso mostrar pra vocês de modo Bankai. Se o modo Bankai, pelo menos, dele é decente. Ó, já enchei um pouquinho. Vamos lá. Vamos dominar esse primeiro lugar. Porra, um Gorons! Ele só fica usando as bolinhas do anel. Ali, que posse! Tá na minha frente? Tu quer palmito? Derrotado! Capturado! Beleza! Nós temos que ajudar! Tá, agora tem que ir até lá no fundo. Vamos nessa. Tem algum chefe de infantaria aqui? Ela tá falando que ela não pode derrotar todo o exército ainda. Ela precisa parar eles. Persiga os Capitães Gorons. Ok. Tá, deixa eu ver se eu posso pegar um atalho por aqui. Ai, não! Me solta aí! Anda mais rápido, bicho! Persiga os Capitães Gorons. Lani está avançando. Isso não é bom, cara. Essa menina vai ser uma pedra do meu sapato. O que nós fazemos? Eu não sei como lutar contra monstros. Senta e chora. Olha o Volga aqui. Tá, cara. Eu preciso dominar esse lugar pra abrir esse portão. Pra poder perseguir os Capitães Gorons. Vamos lá! Percebam! Ah, tem poucos bichos, cara. É difícil atingir um contador quando tem pouco bicho pra enfrentar. Vamos! Morrão! Os Gorons Capitães estão avançando. Eu sei, eu sei. Quer que eu faça o quê? Esse personagem é um câncer! Sério, é muito ruim. Mas, cara. Esse vídeo vai ser um sofrimento pra mim fazer. Espero que eu não fale missão, né? Boss Keep. Ali! Que boss! Receba! Toma! Nossa! Tá, beleza. Abriu o portão? Tranquilo. Eu tenho que correr atrás desses Capitães. Vamos ativar por ali. Eu acho que tá aberto o portão lá no fundo. São muitos, cara. Como é que eu vou parar todos esses Capitães? Maldita infantaria agora, ó! Aqui! O primeiro! Receba! Ele já tava me esperando. Vocês viram, né? Ele parou de andar... Pra vir me atacar. Isso é uma afronta! E eu não vou tolerar afrontas de vermes como você! Receba! Morreu o primeiro. Tamo lá. Por baixo. Um dos Capitães chegou. Eles escaparam. Podemos esperar mais Harulio Army. Ó o Goron Capitã. Aqui! Derrote os Gorons Remanescentes. Ok. Os Gorons Capitães Remanescentes, né? Vamos lá, bicho. Dá uns combos decentes, por Deus's sake. Por Deus's sake, Alan. Você é meu irmão. Morreu. Tá. Os próximos estão pra cima. Tem que correr muito, cara. Tenho que correr. Roubo pra comer. Eu e meu amigo Abu. Tão pouco gripado, eu tô fungando. Aqui deve estar sendo um porre pra vocês. Mas paciência, né? Eu detesto estar gripado. Foi num baile de Assunción, capital del Paraguay. Onde eu vi las paraguayas sorridentes a bailar. Galopeira. Nunca mais te esquecerei. Cadê o Capitão? Ali. Ow! Ow! Presta atenção, velho. Receba! Sode no Shirayuki. Sugi no Mai. Hakuren. Matei um. Tem mais um lá na frente. Pena que eu deixei um de entrar nos domínios. Volte aqui! Ah! Ele chegou. Droga, eu não consegui. Eu consegui impedir só dois. Eles escaparam. Tudo bem, a gente vai dar conta. Relaxa. Mission successful. Na verdade, eu fracassei, né? Você interceptou vários Goron Captains. Ah, isso foi o suficiente. Nós fizemos bem. Se tu diz, pra mim foi um fracasso. Mas ok, né? Zelda apareceu. Ah, não, velho. Vai começar a vir os heróizinhos. Malditos heróizinhos! Acho que é melhor eu livrar essa fortaleza ali. Em perigo. A princesa! Não importa as fadas! Force-se! Matei a princesa! Nossa! Condições de vitória mudaram. Qual é a condição de vitória agora? Derrote Zelda para vencer. Ela tá lá no fundo. Sim, mas pra chegar lá, eu vou ter que... Abrir muito campo. Vamos dar uma entrada aqui. Reforços apareceram. Que delícia! A Lana tá aqui. Eu vou acabar com ela. Special movie! Bankai! Cadê a Lana? Aqui! Desgraçada! Ela é forte! E eles estão indo pra base aliada. Tem muitos! Vamos! Capitãs! Não deixem a peteca cair! Caraca, ela é muito mais forte que eu. Mas o Volga tá aqui pra me ajudar. Leve Volta! Eu devia ter usado o Volga, hein, cara? Esse combo desse cara é um lixo. Eles estão avançando. Caraca, velho! Não vai dar tempo! Eu vou ter que sair daqui. Tá, vamos lá. Eu vou ter que dar a volta, cara. Se eu não aparecer lá, eles vão derrubar a minha base. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Calma, 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 calma. Vamos, Leve Wolfos! Mais rápido! Trabalhem! Trabalhem! Caraca, é muito bicho, velho! É muito bicho! Mas que absurdo! Que absurdo! Eu tenho muita gente aqui também, né? Não, na verdade, os humanos são meus inimigos também. Malditos humanos! Insolentes! Como ousam ficar contra o grande mago! Vocês serão castigados pelo que fizeram! Nenhum ser humano deve se opor! A Rainha Cia! Serviço de secreto americano, né? Exatamente. Vocês querem pão... Mito! Vocês querem é só avisar que eu acabo com todos vocês. Tá, deixa eu ver. Tem um capitão por aqui. Enquanto eu não derrotar o capitão. Esses generais aqui, né? Esses daí com vida. Tem que acabar com eles. Senão vai ser tudo em vão. Eu vou ficar matando o Minion, matando o Minion. Não vai resolver em nada. Acabei com eles! Derrotado! Próximo! Aqui! Oh, bomba! Lá vai bombar! This girl is on fire! Peguei! Toma! Derrotei mais um. Próximo, capitão! É um capitão Goron. Olha aqui a da DFS! Que beleza! Aí, rapaz! Tá, vamos lá. Eu preciso pegar os capitães mais próximos. Ah, eu preciso de mais SP. Special points! Cadê o capitão? Ali! Vou te pegar! Essa é a galera do avião. Essa é a nova sensação desse nosso verão. Derrotei mais um capitão. Cadê o próximo? Não param de surgir! Vermes insolentes! Eu piso, piso, piso e vem mais! Baratas malditas! Estou, não! Em perigo! Eu sei, eu sei! Quer que eu faça o quê? Estou avançando. Tem mais um verme desses. Tá todo mundo com problemas, cara. Desculpa aí se virem. Derrote ímpar! Eu vou acabar com esse capitão. Eu vou até atrás da ímpar. Matei! Tá, eu posso dar curva. Ela vai ter que ser forçada a passar por aqui. Derrotei mais um Hillian Captain. Eu sei, meus brothers. Quem sabe sua bruxa tu usa para direitos, porcaria. Ímpar! Vem aqui! Eu não deixarei que você avance! Eu sou um grande feiticeiro! Eu não me quero essa por feiticeiros! Hum, poderosa! Rainha do funk, poderosa! Olhar de diamante nos envolve, nos vazina, age do zalão. Balançar gostoso, ele andará o dão. Se quiser falar de amor, fale com o Zizrou. Ele joga só uma cumba com seu anel da dor. Você já vai perdendo a linha com a minha força. Sete, taca as balas de fogo, você queima, rosca! Ô, caraca! Porra! Especial? Toma o especial, então! Exploda! Chuto! Deixa eu pegar os bagulho aqui dos SP. Ai, droga! Matizor especial contra mim! Insolente! Missing successful! Você derrotou o Impa! Próxima! Ah, eu falhei! Alteza, eu tenho que recuar! Ha! Só sabe isso! Impa foi temporariamente e recuou! E agora? Ah, eu tô cansado da sua irritação! Keep boss! Tá, beleza! Eles pararam de vir! Agora vai parar de vir reforços, graças a Deus! Esse general teve que recuar! O que resta pra nós? Não resta nada! Desistam! Ó o Keep boss ali, ó! Ai, ó! Por que que a Cia saiu? Defeat Contingent, não deixa uns rapid change! O que que é agora? Não deixa a base aliada cair! Bom, isso eu sei! Pegá-los eu tentarei, Pokémon! Tem mais uma base que vai cair! Tá, faz assim! Eu detoro esses caras! Eu pego essa base! Oi! Nem toquei nele! Desgraçados! Cadê o cara? Eu não tô vendo! Ah, a base já é minha! Ah, Princesa Zelda! Maldita! Não! Pare! Vai pegar o arco dela? Não! Um sabre! Princesa de Hyrule! Zelda! Derrote, Zelda! Vamos nessa! Eu tô chegando pra te derrotar, Princesa Zelda! Espero que esteja preparada para uma batalha! Pronto pra batalha! Espeja 1! Já chego chegando! Ativo! Ativo a explosão galáctica! Explosão galáctica! Você não poderá me vencer! Sério que a Impa reapareceu? Só porque a princesa Zelda apareceu também, né? Tá! Eu preciso derrotar a Zelda e depois cuidar da Impa! Ela tá indo pra minha base! Eu tenho que matar a Zelda muito rápido! Matar não! Derrotá-la, né? Pare de se defender, criança! Você não sabe com quem está lidando! Eu sou uma criatura milenar! E eu sou a encarnação de uma deusa! Beijo e recalque! Como é que é? Isso mesmo! Eu sei que as forças estão avançando! Quer que eu faça o quê? Eu preciso do ponto fraco dela! Agora! São muitos inimigos! Special Move! Eu preciso de ajuda! Calma! Toma! Ela é muito forte! Ai! Caramba! Special Move again! Vamos! Morra, Zelda! Derrotei! Você derrotou o Zelda! Ihuuu! Ai, não! Nós temos que ceder e recuar! Amigos! Nos regruparemos mais tarde! Zelda recuou do Battlefield! Uhuuu! Ah! E eles foram para casa para o castelo e não nos convidaram? Bom! Vamos ter que bater na porta, então! Ah! Nós não podemos perder assim! Rápido, tropas! Ataquem de novo! Todos esses postos, homens! Qualquer um que pode segurar uma arma! Fique em posição! Victory! Consegui, cara! Com o lixo do Whisro, que é uma bela de uma porcaria de um personagem, cara! Consegui, mano! Essas Network! Poder do Adel, cara! Ui! Demais! Se liga! Olha que legal! Whisro! The Magic! I just made it! Very good, Whisro! Muito bom! É assim que eu gosto! Consegui! Quanto que eu ganhei? 5 mil! Tá bom! E ganhei uma adição de Darkness! Dá pra pegar o Scepter of Time! E mais Rupees na Godin's Arp! Perfeito! Vamos pegar todos os materiais! Cara, essa foi louca, mano! Mas eu lutei bem! Lutei bem mesmo! É, galera! Bom, pessoal! O que eu queria mostrar pra vocês é isso aí! Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de Harry Warriors DLC! Se curtiu o vídeo, deixe um gostei! Se gostaram, dá mais de adições favoritas! Se são novos no canal e curtem Let's Play, se inscrevam! No mais, é isso aí! Muito obrigado por terem assistido até o final! E até o próximo vídeo aqui no canal Guilherme Oss! Tchau, pessoal! Falou! Até a próxima! Fui! Fui!